E aí, gente? Hoje a gente vai falar de um filme bem clichê da Netflix de 2020, um filme latino, que é o Carlos Torres, o diretor, e a história é bem clichê. Um filme legalzinho, assim, de assistir, mas também bem chato, assim, sabe? Não sei, não gostei muito, que é o Remédio Amargo, né? Então, conta a história do Angel, que eu lia Angel, mas Angel. E ele é um paramédico, e aí ele sofre um acidente, não sei porquê que na sinopse está aqui um acidente bizarro, porque não foi um acidente bizarro, e ele fica cadeirante. Então, um cadeirante que passa a se vingar das pessoas que fizeram mal na concepção dele. Então, é uma coisa, assim, muito idiota, assim, sabe? É tipo um cadeirante matando as pessoas. E é muito clichê o que ele faz, e ele é um homem muito nojento desde o começo do filme, enquanto ele ainda era normal, ele era uma pessoa nojenta, uma pessoa asquerosa, para não dizer isso. Então, nem tem muito o que falar sobre esse filme. Ele simplesmente não é um filme legal. E aí E aí